É a Ginny. É a Ju. É a Ginny. Eu tenho certeza que é a Ju. A Ju é muito murder nesse mapa. Não, a Ginny. A Ginny é murder, galera. É a Ginny. É a Ginny. É a Ju. A Ju tá sumida, ó. Ó, ó. Tá desaparec... É a Ginny. Tá desaparecida. Ah, é a Ginny. Eu sou eu. Com certeza. Confia. Ah, não. Não é a Ginny, não. Paquinha de fogo. Cuidado. Na chica de fogo, murder, 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 murder. Let's go, chocada, murder, mystery. Dois. Foi em larinha de copas, aqui na Roblox, murder, mystery, dois. E, gente, o que não faz o seu canal? Se inscreva e desce a capa, gente. Estamos aqui com vários capas e a Ginny. Oi, gente. A Ginny, galera. Que a Ginny. Ai, que susto. Medo? Claro, Ginny. Muito medo. Muito medo. Medo. Ai, Ginny. Socorro. Ai. Ô, my gosh. É pessoa com efeito fogo. Isso sabemos. É. É a Ginny. Eu não tenho efeito. Eu não tenho efeito. Eu não tenho efeito com efeito de fogo. Galera. Tá, a pessoa desceu, o murder. Ô, Ginny, você tá com efeito de fogo? Eu não, não tenho efeito de fogo. É a Raquel, é a Raquel, é a Raquel, galera. É a Raquel, só pobre. Ó, já sei o que é o murder sheriff. Quem é o sheriff? Cadê? É aquela menininha, né? Gente, eu não sei se a Raquel tá de gosto, então tem que ficar meio longe assim. Ai, meu Deus do céu. Eu caí lá embaixo. Oi. Oi. Você foi de beijo? Não. Fui de beijo. Ai, não. Ela tá subindo a escada. Vamos ver, Ginny. Ó, gente, me assistam, Ginny. Confia aqui, ó. Fonte, confia. Vai. Confia, confia. Ó. Confia que você consegue. Ó, confia. Ui. Ó, gente, aqui é a Ginny. Ela nem tá me vendo. Confia. Ela nem tá te vendo mesmo. Ha, ha, ha. Eita, peraí. É a Gosminha, poderes da Gosminha. Fazer ela não te ver. Oi, Bessonha, bom dia. Ela nem viu de novo. Ui. Gente, eu tô escondida. Escondam a minha. Escond... Ah, gente. Eu tento falar tipo um trava-língua, só que eu não consigo. Estou escondamente escondido. Aê, escondida. Ai, ai. Aê. Cadê ela? Ó, ela vai brotar ali, ó, galera. Achei. Acho que a gente vai de beijo, mas tudo bem. Né? Ah lá. Ah lá. Ei. Ah lá. Ó, vamos ver se ela vai cair tudo. Ela caiu tudo, né? Ela caiu tudo, né? Caiu, caiu. Ah tá. Jeanne, você me ajuda a ser do time sobrevente. Caiu, caiu. Ó. É que eu não achei que ela não tivesse caído, porque ela tava lagando um pouco. Ah, entendi, entendi. Gente, onde tá a arma? Eita, deixa eu ver. Por onde ela passa não dá pra não ver onde tá a arma. Achei. Boa, Ju. Vai, Ju. Eu confio. Cadê? Vai, Ju. Gente, eu tô com medo. Cadê ela, Jeanne? Onde ela está? Tá embaixo. Deixa eu ver. Embaixo ou em cima? Em cima, em cima, em cima. Em cima? Em cima agora. Aí. O embaixo caiu. Ela caiu, galera. Ela caiu. Agora ela tá subindo. Ela tá subindo. Eu vi ela, eu vi ela, eu vi ela. Ela tá subindo. Tá subindo onde mandar. Ah! Ai, Ju. Desceu tudo. Eu tô subindo. Eu tô subindo. Ela tá ali embaixo. Ela tá ali embaixo. Tá ali embaixo? Eu tô seca. Aí, aí. Aí, ela ali. Gente, eu não tô achando, gente. Eu não tô enxergando. Atrás, aí embaixo. Quase. Eu irei. Eu passo raspando. Ela tá subindo. Ai. Vai, Ju. Eita, caiu, Ju. Gente, cadê ela? Tá aqui em cima. No último andar. Ela tá descendo as escadas. Ai, calma. Ai, acabou o tempo. Acabou, acabou. Ó, a gente sobreviveu pela Jeanne. Boa tarde. A gente sobreviveu pelo povo. Ó, gente, eu fiquei com medo. Daí, não me arrisquei tanto, galera. Eu não ganhei um petisco. Verdade. Ai, meu Deus. Mas, bora pra essa partida. Bora, bora, bora. Ah, galera. A partida começou, né, Jeanne? Começamos, galera. Oi, gente. Gente, agora... Ó, ó. Vamos ver. Gente, agora vamos ver que a faquinha da Jeanne tá combinando com a roupinha dela? Verdade, eu nem tinha percebido. E a minha faquinha vermelhinha tá combinando com a minha roupinha vermelhinha. Ah, verdade. Deixa eu ver. Vem cá. Quero ver. Ó, é você. Ó, gente, você tá estranha. Você tá estranhamente estranha. Ai, ai, ai. Tem muita gente aqui, Ju. É, isso é realmente suspeito. Muito suspeito, gente. Ó, Ju, agora eu botei... Eu botei minha... Ah, o que que é isso? Ai, que susto. Agora eu botei a arma azul, Ju, pra confinar. A arma azul? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí daí você vai lá, quer ver na arma, Ju, linda? Aí você vai lá, tá com a faquinha, hein? Tô com medo. Não, só eu não. Pode confiar, pode confiar. Ó, esse confia até não tá tão confia, sabe? Ó. Ó, agora ficou top. Ficou top. Ficou top. Nossa, esse menino aí tá me dando os sonhos tudo. Com esse negócio brilhando na mão dele, eu pensei que fosse a faça. Nossa, agora, agora, nossa. Gente, quem será o... Meu Deus, esse menino. Ai. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oh, meu Deus. Jeanne. Oi. Gente, quem que é o Murder? Ó, o Jeanne. Cadê o Murder, gente? Eu vi a pessoa com a arma com... Eu vi a pessoa com a arma, só que esqueci. Será que essa é a menina que tava um pouco lagada ali? Não sei. Oh, oh, o Jeanne, eu tô em uma enrascada. Meu Deus, esse lugar é muito perigoso, Ju. Perigo. Eu tô com medo. Perigo total, Ju. Gente, perigo. Gente, socorro. Oh, não, pra lá. Oh, o Murder tá pra lá. Oh, eu vou ficar pra cá, gente. Porque ali é sem saída, né? É. É verdade. Ali é sem saída, então é perigoso, Galória. É perigoso. É perigoso. Você me protege, viu? Perigoso. Você me protege. Você me protege. Você me protege. Aqui o corpinho. Essa daqui é xerife. Essa pessoa aí tinha com faquinha verde. E blusinha roxa. Cadê onde tem cor? Vamos investigar, Ju. Vem cá, gente. Ó, eu tô com medo dessa investigação, viu, Dino? Tô com muito medo. Eu tava lá com você. Eu sei. Ó. A pessoa morreu aqui. Ela foi de base. Ela foi de base. Uau. Meu Deus do céu. Gente, eu não tô com fulcões, Dino. Você está com mais maticoentes, monedas. Eu tô... Eu tô só com moedas. Eu tô com 30. 30 e poucas. Vou pegar mais moedas, gente. A gente tem que pegar monedas. Aí, ó. 40. Achou? Não sei. Não, vai acabar a partida. Ai, bom dia, pessoal. Ah, 42 monedas. Importante que eu sou pra me ver, monedinha. É verdade, é verdade. Ó, vamos ver. Vamos ver quem que era o murder? Vamos ver? Vamos, 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 vamos. Ó, quem que era? Quem era o murder? Quem era? Ah, era a Mila. Ela era mesmo o que eu tinha falado. Ela tava alagada, tadinha. Ah. Mas... Bora pra essa partida. Bora, bora. Ó. É a Ginny. É a Ginny. É a Ju. É a Ginny. Eu pertenço que a Ju. A Ju é muito murder nesse mapa, gente. Não, a Ginny. A Ginny é murder, galera. É a Ginny. É a Ginny. É a Ju. A Ju tá sumida. Ó, ó, ó. Tá desapare... É a Ginny. É a Ginny. Tá desaparecida. Ah, é a Ginny. Eu sou eu, com certeza. Confia. Ah, não, não é a Ginny, não, gente. Paquinho de fogo. Cuidado. Acertei. Uou. Fogo, vamos lá. Profissional. Você foi de base, Ginny? Eu fui. Nossa. Vencemos, gente. Vencemos pelo povo que foi de base. É verdade. Mas... Bora pra essa partida, galera. Deu bom, deu bom. Deu bom. Deu bom. Vai pra próxima. Vambora. 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 É a Ju. É a Ginny. É a Ginny. Agora é a Ju. É a Ginny. É a Ginny, galera. Agora é a Ju. A Ginny pegou minha técnica. A Ginny pegou minha técnica. Agora é a Ju, hein. Não, é a Ginny, gente. É a Ginny. É a Ju, hein. É a Ginny. Eu sei, a Ju. Que é você. É você. Ó. É você. É a Ginny, galera. É você. É a Ginny. É você, Ju. Nossa, legal que a Ginny tá cantando e eu tô gritando. De peraízas, galera. De peraízas. Ó. É a Ginny. É a Ginny. É a Ginny. Corre, galera. Corre. É a Ginny. Tem duas pessoas aí. Não foca em mim, não. É aqui, pessoal. É a Ginny. Corre. Oi. É a Ginny. Corre. Gente, aqui tá madeira aqui. Ah, a pessoa, a pessoa que fez de bem. F. É a Ginny. É a Ginny. Corre, a pessoa que fez de bem. Eu tô ficando entrada. É a Ginny. É a Ginny. É, ninguém venceu, gente. Ninguém venceu. Olha. Nossa. Eu tirei alguém, gente. Ó, a Ginny. Foi empate. Foi empate. Parabéns. Foi empate, gente. Ó. Foi empate. Foi empate. Empate, galera. Ah, eu sobrevivi. Sim, vitória pra todo mundo. É. É. Vai embora pra essa partida, galera. Vambora. Bora lá. Ih, gente. Ele, partida, começou. É a Ginny. É a Ju. É a Ginny. É a Ginny. Agora eu tenho certeza de que a Ju. Não, eu tenho certeza de que a Ginny. Você tem a absoluta. Não, você não tem certeza absoluta. Mas eu tenho certeza absoluta que é você. Ou era. Ou não era. Você era xerife? Você era xerife? Não. Eu era inocente. Eu também. Gente. Ai, meu Deus. Tá acontecendo com o Smurdy. Os Smurdy estão desistindo. Eles estão sendo abduzidos pelos ETs. Sim. Pelos OVNs, galera. Pelas Gosminhas, gente. A Gosminha, ela não tá querendo que a gente jogue. Ela tá querendo só que a gente sobrevive. Ganhei vitória. Ai, a Gosminha é vencedora. Ih. É a Ginny. Gente do céu. Eu tô com 3% de ser assassino. Então, é você. Não sou eu. É você. Gente, eu sempre falo isso quando eu tô de calma. Sai, 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 sai. Ó, ó. Ó, é a Ginny. Tô vendo, hein, Ju? Você tá escalando aí, ó. Ó. Quem está andando é murder. Não, eu já caí, ó. Você, ó. Ó, quem tá andando é murder. Ó, ó. É, quem tá andando é murder. É, tô parada. Vocês estão andando. Ok, gente. Eu acho que eu tô levando até demais esse negócio. O menino se prendeu. Tadinho. Ó, eu já fui abeduzida. Abeduzidos. Ó, mas... Quero saber cadê o murder. Gente, tem 3 pessoas. Tem 4 pessoas aqui. 5. Os murder estão todos silenciosos. É. Tão ninjas. Tão ninjas. Tudo ninja, galera. Tudo ninja. Olha a Ju. Olha a Ju. Eu tô presa. Relaxa, Dini. Tenha calma. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Você tem alguma coisa escondida no seu bolso? Você tem alguma coisa? Tem uma pessoa ali também muito parada. Olha lá. Tem até... Ó. Vou até ter um ponto no chat. Eu não sei quem que é, mas eu tô desconfiando da Dini. Ó. Por que eu? Por que sim. Simplesmente aceite. Não tem porquê. Ué. Quem é? Acertaram. Acho que era a pessoa ali que é parada. Era ela mesmo. Who is the murder? Quem que era? Era Sheila, Raquel. Era Raquelzinha. Bernadine. Nossa. Ok. Bora pra essa partida, galera. Vambora. Bora. Ok. É a Ju. É a Ju. É a Ju. Você falou primeiro que eu. É você. Esse é o maior fã da Ju. Gente. Hoje vai ser o murder mais calmo e mais confuso que vocês vão ver hoje. Sim. Vocês não são. Vamos saber quem que é o murder e por causa da Dini, eu vou pedir a ser calmo. Gente, pior que tá. Sim. Tá calmo, gente. Eu não tô gritando. Dini não tá gritando. Gente, esse menino. Ó, ó. Esse menino. Ele tá me seguindo, Ju. Ai, Ju. Socorro. É você. Ju, você tá dando umas voltas muito suspeitas. Meu Deus. Muitas suspeitas. A gente tá suspeitando se a pessoa respira ou não. Tipo isso. É a respiração da pessoa, galera. Meu vídeo. Tá tipo nesse nível. Quem que era, Dini? Ai, a pessoa ali com um pouquinho. Olha, Dini, eu não recomendo você ficar por aí, tá? Só digo isso. Verdade, né, Ju? Eu acho que ia pegar a arma, né? Não, não, não. Pera. Eu ia pegar a arma. Não, menino. Não me arrasta pra lá, não. Meu Deus do céu. Não me arrasta, galera. Meu Deus. Ok, né, galera? Ó, Dini, fica com cuidado que o murder tá bem aqui. Tomem cuidado. Ih, o menino foi de base. O outro pegou a arma. Tá, fica de olho aí se ele tá vindo. Ele tá vindo? Oh, my gosh. Tá, tá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Gente, ó, cuidado. Ó, 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 ó. Não é a Dini, não é a Dini. Depois de um século eu vou falar, não é a Dini, galera. Isso tá confirmado. Olha. Que susto. Oh! Ih. Aê, sobrevivemos, Ju. Deu bom. Aê. As tuas sobreviventes. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Sobrevive. Vai, bora pra essa partida. Bora, bora. E, gente, a partida começou. Eita, eu nasci num lugar perigoso. O cara sai daqui. Socorro. Socorro. Hum, por que você quer sair daí se você é murder? Não, não gostaria de murder, sabia? É murder. Menininha, você tá se escondendo aí. Ju, eu tô achando que é você agora. Não, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Ah, não. Oh, my gosh. Você me mata. Você foi de Bez? Sim, sempre me mata. É, F. Essa personha. Calma aí, Diz. Olha a menina. Você foi de Bez? Sim, a menina. Eu era o xerife. Ah. A menina tá muito anã. Eita. Eita, eita. Hã? Hã? Olha aí, tá por aí, ó. Diz, ela tá de fantasma? Não, é um menininho. Não, ele. Ah, não sei. A pessoa é... Ah, a pessoa é... Ah, o xerife é do seu lado. Relaxa. Eu não confio direito ainda. Se pá nisso. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, xerife. Ele foi pra aí, ó. Calma. Não, ele tá atrás do xerife. Amém. Matou o xerife. Eita, nois. Ah! Calma aí, Ju. Vai, vai por aí. Vai, 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 vai. Calma. Eita, eita. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Entrei, entrei nesse lugar. Ali que tá. Não, era sem sair. Olha! Um pouco. Olha. Ah, a gente não deveria ter entrado. Ah, é, é, é mal. É. E agora? A gente ganhou ou perdeu? A gente... É. É, a gente tecnicamente perdeu, né? É. É, 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 é. E agora? Mas vamos terminar o vídeo. Venha. Venha, venha. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar aqui e se inscrever no canal, gente. Eu muito obrigada pela participação de todos os seus campanhas e da Dini. Amei participar, Ju. Foi muito legal. Muito legal. Que bom. E, gente, um salve para o Patulino, para o Davi, para o Bacon, para o Iele, para o Eu Menininho, para o Breno, para o Itisnum, ou para a Itisnum, para a Emy, para a Dini, para a Mari e para a Sassô. E para a Mari e a Ami. Todo mundo foi salvado. É. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Gente, desculpa se eu falei algum nome errado. Gente, ó, vamos jogar mais essa partida, Dini. Eu não sou murder, mas vamos jogar só mais uma. Eu morri já. As pessoas... Não creio. Sim. Eu não creio. Dini. A menininha roxa, de faca verde. Olha. Menininha de faca verde. Ela tá aí, ó. Olha, roxa de faca verde. Tá bom. Peço que a gente ia com camiseta roxa. Gente, cadê a gamba? Isso aí. A gamba. Ela tirou a faca da mão, assim, ó, para disfarçar. Ó. Pode pegar a gamba, Ju. Gente, eu tô com medo desse povo, galera. Eu tô com medo... Não vai de beijo. Quase. 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 Olha a gamba. A gamba. A pessoa xerife, quer dizer, a pessoa xerife. Gente, eu já penso na gamba, assim. Né? Ela tá indo. Ela tá ali. Ó. Tem que ficar de olho. Cuidado. Ó, gente. Deu bom. Foi de vez. Sobrevivemos. 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 Pela Gini. Eu morri. É, gente. Sobrevivemos pela Gini. Mas é isso, gente. Então, muito obrigada pela participação de todo mundo, gente. E um salve pro Pedro, que ele pediu. E... Eu acho que eu já dei salve pra todo mundo, mas... Tudo bem. Pra... Se inscreve-se na campanha. E o canal da Gini vai estar na descrição do vídeo. E muito obrigada por ter assistido até o final. E... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.